A gente continua falando de polícia, agora com Iago Almeida. Iago, caso aí de adolescentes menores presos por tráfico de drogas em Itajubá. Adolescentes de 17 anos foram apreendidos pela polícia militar enquanto traficavam debaixo de uma ponte lá na cidade de Itajubá. Essa ponte recebe o nome de presidente Tancredo Neves e fica lá no bairro Boa Vista. E o caso aconteceu na noite de ontem, segunda-feira. A PM informou que chegou ao local durante uma operação que estavam realizando ali na cidade e ao todo foram apreendidos 155 pinos de cocaína, 48 pedras de crack, uma balança de precisão, um celular, um facão e também uma certa quantia em dinheiro. Mago.